Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Surreal Mundo de Yann e Malu! Eu li todos os comentários que vocês deixaram no meu vídeo teaser e, cara, vocês são muito legais! Vamos ler aqui, gente, o que ela vai falar da gente, ó. Sanjerini. Malu maravilhosa! Já entrou pra lista das minhas melhores amigas. Eu, você, uns bons drinque. Fala mal desse inimiga. Me liga! Azul Games Android. V.C. Sabe que o canal Noxalgia é seu inscrito, né? Closing me... Emerson Rocha. Quero! Deviam colocar como série original Netflix. Alô, 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 Netflix. Me chama que eu vou. Abalô, alá, 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 ô. Gente, valeuzão pelos comentários... É, merda. Gente, valeuzão pelos compartilhamentos, pelos comentários, por tudo, pelos desenhos. É muito legal. É uma responsabilidade grande. E rola uma pressão. Néu? Mas eu tô super de boa. Não tem por que ficar nervosa. Não há razão pra desespero. Vem lavar essa louça. Eu não sou escrava, não, hein? Não sou. Tá. Eu não sei por onde começar. Fato. Mas eu fiz a minha hashtag lição de casa. E durante a pré-produção, eu... Gente, agora eu vou começar aqui a fazer o meu zap zap. É zap 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 zap. Jesus. Sangue de Jesus. Tem nada não, gente. Foi só um tombinho. Receitas de sobremesas sempre rendem curtidas. Tcharam! Então, meninas. Hoje eu vou mostrar pra vocês um produto maravilhoso, milagroso, que eu uso sempre. Testei, aprovei, tira tudo. Não deixa um resquício de maquiagem sequer. Olha só. Só aplicar aqui assim. Eu não sei fazer nada. Eu só sou boa mesmo. E não precisa de um desenho animado. Epa! Peraí! Eu sou a primeira youtuber em desenho animado. E isso vai trazer coisas muito interessantes pra esse canal. Com os meus poderes, eu tenho como contactar um monte de celebridades bem animadinhas. Eu tenho à minha disposição um aparelho muito avançado para as mentes poeiras. Uma tecnologia tão revolucionária que permite o contato através de enormes distâncias. Como eu disse, posso entrar em contato. Alô? Vai passar trate pra tua avó! Alô? Moshi, mochi, animarudesuká. Kotoko? Tu tá bem? Ele é estudante de intercâmbio, liga não. Kotoko, você tá lutando contra outro yokai? Eu estou encrencado, mas enquanto tivermos amigos, podemos estar superando todas as batalhas da vida sem nos darmos por vencidos nunca. Ai, acho que esse teu mal é fome, hein? Não, 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 pera! Mas aonde vende lama, hein, nessa cidade? Eu juro que eu conheço gente mais interessante. Vem lavar essa louça! Olha aqui, tudo esculhambado, tudo sujo. Eu, hein? Eu tiro isso na edição. Então é isso, meu povo. Se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha. Não, estou mandando. Eu estou pedindo. E se inscrevam no canal pra receber as novas atualizações de vídeos. Uhuuu! Meus amigos, agora é o momento de uma palavrinha séria. Existem pessoas que se alimentam de carne. Outras são vegetarianas. Algumas só comem as frutas que caem do pé. Eu me alimento de likes. Eu me sustento dos compartilhamentos. Eu bebo refri de inscrições. E, eventualmente, lágrimas das falsianas. Gente, eu queria saber fazer risada diabólica, mas eu não sei. Então eu preciso da ajuda de vocês. Sem o meu alimento, eu fico mal animada. E ninguém gosta de gente mal animada, né? Ué? Ai! Ai! Gente, socorro! Gente, por favor, ajuda eu! Sério? Vocês vão ficar olhando e não vão fazer nada. Por favor! hos? Vocês vão ficar olhando e對不起. Poscai? Se inscreva no canal.